E continuamos circulando por Curitiba, em companhia da Ford Center, hoje o Ford Focus. Olha, o Focus é um carro já tradicional da marca Ford. É um carro importado, veio para o Brasil e é muito bacana. Design, potência, conforto, que é sinônimo de Ford, e segurança. Quer conhecer mais sobre o Ford Focus? Vem aqui na Ford Center, em Curitiba, três endereços e tem em São José dos Pinhais. Vamos fazer o seguinte, vou te mostrar uma festa muito bacana. Aniversário do Pirata. Cara, festa top. Vamos para lá.